A CIDADE NO BRASIL 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 ORA ORA! A CIDADE NO BRASIL ORA! Não, não tenho! Tenho um descoberto! Ah? Não tenho? Não tenho? Não tem nada! Ei, não, não tenho! Não tenho nada! Não tenho nada! O que está chegando agora? Não tenho nada! O que? O que? O que é o Ska Kou? O que é isso? Não tem nada! Não tem nada de ver! Não tenho nada de ver! Não tem nada de ver! O que? Górono! Não, não, não! Não, não... não, não! Não, não! Você não conseguiu! O que é o que é o que é o que é? Tome! Tome! É um pouco... O que é isso? Uma coisa que eu quero falar. O que é? O que é o carro da 8? Você sabe onde está o carro? Ah, sim! Se você ir ao lado, você tem um carro que está em direção. Você pode ir ao lado direito. Você pode entrar no carro direito. Sim! Então, nós vamos ao passo a passo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 Não tem alguma coisa que você tem que fazer? O que é que está acontecendo? Está em conversa. Quem está este? Ei, esse carro no caminho foi de uma vez que eu estou no caminho. Ah, é verdade. Você não tem um caminho que me disseram só assim. Tem que ir logo para o carro do carro. Onde está você? É ruim, mas você vai me ligar para o lado da 8ª. Entendi. Outro aqui também tem o lado da 8ª? Ok, vamos procurar os 9ª. Tom. Ei, Ryo. Você não conhece o local da cidade? O local da cidade? Não, Tom não conhece. É. Você não conhece alguém? Você não conhece? Eu acho que você sabe o que você sabe. Você sabe o que? O que você sabe? A cidade está vendendo uma bolsa de banho. Isso é o lado da cidade. Entendi. Vamos ouvir. Ah, um pouco. Existem os relacionamentos de banho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que está. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é? Não é, não é? Você vai me dar um pouco. Não é, não é? Não é que você não usa nada. Espere! Não, não é? Mai! Chisaka. Ah, Ryo. Como você fez? Você não sabe o que você fez? Mai, tem uma vez que eu estou com um amigo com um amigo ruim. Não era assim. Não era assim. Ei, não é? Não, eu não vou falar com o meu amigo. Eu não vou falar com o meu amigo. Eu não vou falar com o meu amigo. Sim, eu não conheço quando eu sou criança. Você pode me dar um pedaço? Vamos lá. Vou fazer isso. É verdade? Obrigado, Ryô. Sim. Eu acho que você está no portão. Entendi. Não tem nada de entrar. 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 Esse pai está no portão. É um estranho. Estou ali. Eu vou passar. Eu estou aqui. Hoje estou a ser amanhã. Eu não tenho nada de comer com ela. Não, não, você quer bairar? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal.